Quero agradecer a toda a torcida, toda a massa atleticana, pelo carinho, pelo respeito. Estou sem palavras. Agradecer a minha família que está aqui perto de mim, meu filho Diego, Pietra e minha esposa Aline, Linda. Eu amo vocês. Está sendo uma honra participar dessa festa. Muito obrigado a você, a Tardelli, a Aline, a sua esposa, a Pietra e o Diego, seus filhos.